Olá, vamos falar um pouquinho sobre fatores nutricionais no Hashimoto? Esse trabalho aqui é de 2020 e traz alguns insights pra gente. O Hashimoto, pra quem não sabe, é uma condição autoimune, onde o nosso sistema imunológico ataca a nossa glândula tireoide. E altos níveis de anticorpos circulando ali no sangue tem sido positivamente relacionado com vários sintomas, como fadiga, brain fog, que já tem um outro rio aqui pra vocês, dificuldade em perder peso, tendência à tristeza, baixa libido, qualidade ruim dos anexos, pele, unha, cabelo, dentre muitas outras queixas, viu? O estresse crônico, a sobrecarga de toxinas corporais, então essa falha nas vias de destoxificação corporal, disbiose, leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal, desnutrição a nível celular mesmo, overnutrition, tentam comer demais, estão entre os fatores que vão piorar a sua saúde tireoideana. E a dietoterapia no Hashimoto inclui a gente pensar em nutrir todo o nosso organismo e também fazer a modulação do sistema imune, através de uma dieta cronicamente antioxidante, anti-inflamatória e uma suplementação específica de acordo com o paciente. Por isso, um alerta, será que só tratar o Hashimoto com medicação é o caminho? Não, não é nem suficiente, então a gente precisa pensar sempre num trabalho multidisciplinar, como, por exemplo, ter um nutricionista junto aí do tratamento, tá? Os trabalhos mostram que os nutrientes mais deficientes em pacientes com Hashimoto são selênio, potássio, vitaminas A, C, complexo B, C, zinco, magnésio e iodo. Iodo fica um ponto de interrogação aqui, porque eu não concordo com essa afirmação, mas mais pra frente eu falo isso pra vocês. É importante a gente pensar sempre em ajustar a ingestão proteica na dieta, aporte de fibras, gorduras insaturadas, principalmente o ômega 3. Por isso, vale a pena conversar com o nutricionista também sobre uma possível suplementação aí adequada, tá? E o estudo alerta também pro consumo de lactose e glúten, podendo piorar a saúde tireoidiana em pacientes com Hashimoto. Gostaram do conteúdo? Então curtam, comentem, compartilhem. E mais informações sobre consultas 100% online comigo e os meus cursos, tá aqui o meu e-mail, pridiciero, arroba, hotmail.com. Obrigada pelo carinho e como o Alcaldava por mim.